Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site festefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca Vilhena. Para quem faz acontecer.